Autoriza o árbitro, início de segundo tempo Recupere a equipe, começamos aqui Agora o esporte do clube Piranha, indo para o ataque, trabalhando com o guerreiro Lindo a jogada de guerreiro, buscava o ataque Chega o goleiro, a bola soltou o goleiro, em dois tempos pega Aqui na frente, Caíque, isso Vai ser carro Aí você vê o Matheus lá atrás A equipe do esporte do clube Piranha vai fazer uma grande partida Aí guerreiro, trabalha a bola É falta a favor da equipe do esporte do clube Piranha em seu campo de ataque Aí você vê o zagueiro Marlo, também vem fazendo uma grande partida Olha, levantar essa bola na área Marlo, levanta mesmo para abrir os campos Olha, chegava o Isaac, bola sobe dentro da viva, dentro da areia, sobrou o Isaac Mas já não está valendo mais nada, está marcado o impedimento no gol do Isaac A equipe do esporte do clube Piranha tem um gol anulado Agora a equipe do Muqui que busca o ataque Olha, contrataram a equipe do Muqui Chega Ronaldo, chega Romero, afasta de qualquer jeito Aí busca o Pedro Lucas Invadiaram o Pedro Lucas Pode bater de ar para o gol Está lá, está lá Pode ir gritar Pode ir chamar Chama Chama o caçador que a férias está solta No placar agora tem Esporte Clube Piranha 1 Comercial de Muqui tem 0 Boa, boa, boa Pedro Lucas Abre o placar Campeonato Sulino 2022 Categoria Sub-15 A equipe do Muqui Sai perdendo Por 1 a 0 A gente trabalha na sua linha de defesa Bom, 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 bom 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 Bom, Gabriel Vamos, vamos Sobe, Igor Sobe, Igor Sobe Professor João Vitor Vai fazer a sua primeira alteração Na equipe do Comercial de Muqui Aí você vê o lateral Rian Buscando o Matheus Vai fazer uma grande partida Do lateral esquerdo o Matheus Aí vai sair o atacante Caio Da equipe do Comercial de Muqui Primeira alteração do professor João Vitor Olha o Comercial no ataque Guerreiro Recupera a bola Buscando o ataque Olha o linha de fundo Agora o atacante Contra a saída da equipe do Esporte Clube Piranha Evita sair da linha de fundo E Mandeirinha A vida É tiro de meta Para a equipe Do Muqui Aí você vê o zagueiro Rafael Tentar uma jogada de efeito Aí você vê o volante Isaac Rian chega na bola Rian Segue trabalhando rápido Com o lateral esquerdo Matheus Bernardes Buscando o ataque mais uma vez A equipe do Esporte Clube Piranha Você pode clube Piranha no ataque Grande partido lateral esquerdo Matheus hoje Linha da jogada mais uma vez Quase, quase, quase Matheus passa Pela linha Aí Guerreiro Aí Guerreiro É do Guerreiro Buscava e não chega E a bola sai É tiro de meta Para a equipe Do Comercial E a bola sai É do Guerreiro Aí você vê o experiente Está aí Está aí Para a equipe